Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você muitas informações sobre os mais diversos temas relacionados à saúde. Hoje estamos recebendo, no Momento Saúde de hoje, a Bruna Busnardo. Ela que é enfermeira, pós-graduada em urgência e emergência, é especialista em atendimento pré-hospitalar e desde 2012 trabalha no SAMU em Sumaré. Atualmente, enfermeira pelo Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana. Antes de começar, quero convidar você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. Bruna, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder contribuir com informações. Hoje, Bruna, a gente vai falar num assunto aí que acontece muito em relação, principalmente com crianças, que é o engasgamento das crianças. Quais são as principais causas? Nossa, tem por faixa etária. Os bebês, os recém-nascidos, a principal causa é nas mamadas, né? Tanto com mamadeira ou mamar no peito, engasgar por quantidade, o volume do leite que sai do peito da mãe ou a posição errônea que a mãe está dando mamar, pode facilitar o engasgamento dos bebês. Nas crianças maiores, o hábito de falar, de mastigar, comer, dando risada, estar se alimentando, brincando. Então, o ideal é estar comendo, comer de boca fechada, não dar risada, não brincar. São orientações básicas que desde os nossos avós a gente tem e que realmente fazem a diferença. Para as crianças menores, comida em pedaços pequenos, crianças menores e idosos também, né? Para dificultar o engasgo, a obstrução das vias aéreas que a gente fala. Então, tem dicas simples que a gente sabe que é do dia a dia, só que a gente acaba não prestando atenção. Então, o engasgo acontece todos os dias e acontece muito, mas graças a Deus com as manobras, mais de 80% são desengasgados e são salvos. Hoje, as mães e os pais, né? Vamos dizer assim também, se tiver uma orientação, ele consegue salvar a criança? Com certeza. Por telefone a gente consegue orientar a criança, orientar os pais. Por telefone, fala a manobra, coloca o bebê de barriguinha virado para baixo, coloca no seu antebraço. Por telefone a gente ouve a criança chorar do outro lado da linha. Isso, policiais militares, os SAMU, os bombeiros, eles orientam por telefone e graças a Deus consegue desengasgar a criança, sim. Até eu queria parabenizar a polícia militar, a guarda municipal e o bombeiro que faz esse trabalho que é gratificante para eles, né? Salvar vidas. E hoje em rede social está acontecendo muito isso, né? A gente vê muito que a polícia militar, a guarda municipal, o bombeiro, salva a criança tanto por telefone ou já vi casos que a viatura passando, próximo, o pessoal aborda, né? Aborda. Já vem e tal e salva a criança. Sim. Mas isso é um pouco de falta de orientação para as mães, né? Quando está grávida, na rede pública falta isso também, né? É, falta. O tanto de... podemos dizer que seria falta de orientação e medo. As mães no desespero não sabem o que fazer, acabam fazendo errado e tem medo de errar. Então pelo medo de errar elas preferem não fazer. E esse medo de errar e não fazer é o que pode acarretar até na morte do bebê. Você pode perder a criança, né? Isso, exatamente. Em caso de engasgo, o que devemos fazer assim já de imediato? De imediato. Como que a gente percebe que uma criança está engasgada? Uma criança começa a tossir. Se uma criança ou até um adulto está tossindo, tossindo, devemos estimular a tosse, batendo nas costas para estimular a tosse. Agora, uma criança está vermelha, como se estivesse fazendo força, procurando o ar e fica molinha, é uma criança engasgada. Então a gente não deve perder tempo em chamar ajuda ou chamar o marido ou chamar alguém que seja em casa. A gente tem que fazer a manobra. Posso mostrar a manobra? Sim. Aqui tem uma boneca reserva nossa aqui. O bebê está mamando ou o bebê está se alimentando, ficou molinho, ficou avermelhado, depois ele ficou arrocheado porque está com falta de ar. O que devemos fazer? Virar, segurar a cabecinha dele, virar a barriga dele no nosso antebraço, aqui ó, apoiar na perna e entre as escápulas, no meio das costinhas do bebê, dá cinco golpes. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco golpes que vai ajudar a sair o leite, a sair a papinha, o que estiver obstruindo a via aérea dele, o que estiver engasgando. Virou o bebê, no antebraço também, vamos fazer cinco golpes entre os mamilos, no meio do peitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Não teve choro, não teve resposta, nenhuma reação do bebê? Novamente, vamos virar e dar os cinco golpes até o socorro chegar, até o bebê tossir, até o bebê se movimentar. É um choro. Se chorou, é um ótimo sinal, que é sinal que o bebê desengasgou. Isso é muito importante essa demonstração. Isso, é uma manobra, eu acredito que é simples. Eu não acho que alguém seja incapaz de fazer essa manobra. Simplesmente. É claro que um bebê vai ser um pouco mais pesado, não é que nem uma boneca, mas sentado, apoiando na perna, dá para fazer perfeitamente e salva mais de 90% dos bebês essa manobra. Seja com leite, seja o errado, que tem gente que vai sugar, que vai chupar o leite dessa criança. Não devemos fazer. Essa manobra aqui já é o suficiente para desengasgar. Sugar pode piorar o caso desses bebês que estão engasgados. Então, o ideal é não sugar, é fazer essa manobra aqui dos golpes nas costas. Mas eu acho que o primeiro passo é a mãe, ou o pai, ou o familiar que está do lado, é ter muita calma, né? Ah, com certeza. Para estar fazendo a manobra, porque é que você vai salvar a criança, né? É difícil ter calma nessa hora, mas tentar na hora do desespero ter o discernimento de não assoprar, de não levantar para cima, de não levantar os bracinhos, de colocar para baixo e bater nas costas. Mas é isso que eu falo, Bruna. Se tiver assim, uma orientação. Sim. Na época da... quando ela está esperando o nenê, tem toda uma orientação, demonstração, no caso do profissional que nem vocês que trabalham nos primeiros socorros aí, de orientação também, eu acho que as mães estariam mais preparadas. É, é. Porque ela vai... a primeira coisa que vem na cabeça dela, pô, eu vi aquilo, então eu vou fazer. É. E hoje não se vê esse tipo de treinamento, né? É, é verdade. Eu faço uns vídeos de primeiros socorros, coloco no Facebook, coloco no Instagram, e várias mães me agradecem. Bruno, eu lembrei do seu vídeo. Então, assim, é uma coisa tão simples que devemos falar e eu falo muito. Eu tenho vários vídeos de desengasgo e eu não me canso de fazer vídeos sobre isso, porque muita gente acaba se ajudando com isso. Isso é importante. Por isso que a gente sempre fala, o momento de saúde está de portas abertas, né? Para os profissionais, para estar ajudando na orientação. Sim. Em determinadas situações, né? O engasgo da criança é feito dessa forma. E no adulto? Como que é feito o procedimento? No adulto é chamada manobra de Heinz. É uma manobra, bom, fazendo o senhor, tem alguém que eu possa fazer para servir de modelo. Aqui o adulto está com um sinal clássico de engasgo. Quando a gente está com a mão aqui procurando ar. A gente não deve achar que é brincadeira, a gente não deve achar que ele está brincando, que ele está engasgado. A gente vai perceber. A coloração da pessoa vai estar avermelhada ou até arrocheado e ele procurando ar. Então, devemos, aqui, a nossa perna de apoio no meio da perna da vítima. Porque se ele cair, se ele desmaiar, eu vou ter apoio para segurar ele do tamanho que ele seja. Então, ó, ele está pesado e eu estou conseguindo aguentar o peso dele. A nossa mão fechada aqui, ó, na boca, procurou o umbigo? Dois a três dedos acima do umbigo na boca do estômago. Vamos com a mão fechada, essa mão aberta e espalmada. Vamos fazer força para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Como um J, ao contrário. Para dentro e para cima. Mas, claro, com força. Para ter, para quê? Para o vácuo ajudar a espelir e estar envolvendo essa vítima adulta. Essa manobra do adulto, a gente também pode fazer numa criança maior, só que a gente pode ajoelhar no chão para ficar na altura da criança. Bruna, em relação a amamentação, existe alguma forma para que o neném não se afogue na hora da amamentação? Alguma orientação em relação a isso? Sim, posicionamento é fundamental. Posicionar o bebê semi-sentado, não digo deitado e nem sentado, semi-sentado. Na posição clássica de amamentação mesmo, com alguma almofada apoiando no seu braço, desde que o bebê não fique reto, é uma ótima. Amamentar o bebê acordada, não amamentar o bebê dormindo. Por mais que é cansativo, eu sei, já amamentei também, mas ter muita atenção na hora de amamentar. Porque o bebê na sua frente pode se engasgar e você não perceber por estar cansada, por estar com sono, enfim. Então, amamentar e olhar. Tem aquela visão amamentando e sempre acompanhando o bebê engolir, o bebê sugar, o bebê deglutiu o leite, é muito importante e na hora que acontecer a gente já vai ter a rapidez de já virar e já bater nas paçunhas dele caso ele engasgue. Tem muitas mães que amamentam dormindo, né? Dormindo, deitada. E ela dorme mesmo e o bebê tá mamando, né? Isso é um perigo, porque ela não tá numa posição adequada. Não. Ela não sabe se a criança dormiu, se ela afogou, se ela arrotou, né? Exatamente. Exatamente, de outra forma, fazer o bebê. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Dependendo do bebê, ele tem uma pega muito certa no peito ou na mamadeira que ele não ingere ar. Então, se ele não ingere o ar, pode ser que ele não arrote. Tem essa também. Mas, na dúvida, tem bebê que arrota alto, tem bebê que arrota baixinho. Então, faça as vibrações, dê os tapinhas pra garantir, pra você dormir mais sossegada. Mas assim, Bruno, em relação, você dá, você como mãe, você dá terminalidade de mamar, né? Você já coloca essa criança pra dormir. Você dá um tempo. Mesmo você fazendo essa manobra dela arrotar e tal. Existe um tempo pra você colocar ela pra dormir sozinha num berço? E assim, posição que você coloca? É, Carlinhos, não tem um tempo exato. Cada criança é uma criança. Cada bebê é um bebê. Tem bebê que logo que tira do peito já arrota. Tem bebê que 15 minutos depois arrota. E tem bebê que por alguns minutos você já bateu, já arrotou. Posso colocar pra dormir? Posso colocar pra dormir. Que posição? Posição que assusta muita gente, mas 80% das mortes súbitas foram evitadas pela posição de barriga pra cima do bebê. As nossas avós, as nossas mães falam, meu Deus do céu, vai de lado, Bruna. Mas estudos comprovam que barriga pra cima é o que salva os bebês da tal morte súbita que amedronta muitas mães por aí. Nós falamos de criança, falamos de adulto e eu acho que falta uma coisa a gente falar. Idosos. Sim, sim. Idosos eu vejo muito, né? Eu gosto de trabalhar com idosos, né? E a gente vê, sempre tem o engasgamento dos idosos, né? Muito, muito. Eu nunca esqueço um senhor que entrou em parada cardíaca onde eu trabalhava na época. Durante as massagens cardíacas saiu uma batata, aquelas batatinhas de casamento. Nossa! Então, a gente... Ele morreu, infelizmente, foi a óbito por ter engasgado com uma batatinha de casamento. Então, assim, é muita atenção com os idosos. Mesma coisa com criança, é dar alimento cortado em mínimos pedaços, é orientar, é mastigação, a deglutição deles é mais devagar, a percepção deles também é mais lenta. Então, assim, todo cuidado é pouco com idosos da mesma forma com crianças. A mastigação da criança também tem que ser orientada. Sim. Porque você vê o desespero de criança quando tá com fome, ele coloca na boca e ele já tá engolindo, né? Exatamente. Ele não tem aquele tempo de mastigação, a paciência. É. Exatamente. 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 Um homem que teve, tem uma criança que há um tempo atrás, morreu durante um passeio de escola, ele tinha 9 anos, ele morreu engasgado com uma salsicha num passeio escolar. Então, uma salsicha matou uma criança de 9 anos, 8 ou 9 anos, se eu não me engano. Mas, assim, não era criança pequena, é uma criança já orientada num passeio de escola, num passeio escolar Que ninguém soube desengasgá-lo Então essa manobra que eu acabei de mostrar Do adulto fazendo em uma criança Teria salvado essa criança A mãe dele até fez uma lei, chama Lei Lucas Que está em vigor Onde todas as escolas têm a obrigatoriedade De ter cursos de primeiros socorros Para todos os funcionários E eu acho isso fantástico Infelizmente só teve essa obrigatoriedade Depois de acontecer essa fatalidade Mas todas as escolas tinham que ter Treinamento anual Não digo anual, semestral Porque como é difícil acontecer, eles acabam perdendo a mão Quem não pratica muito, graças a Deus Acaba esquecendo Mas semestral tinha que ter esse curso nas escolas Porque acontece demais Essa é uma lei federal hoje que é aprovada É aprovada Eu vejo muito hoje As creches estão abarrotadas De crianças Porque existe um número X de vaga Só que tem as crianças que estão fortes Tem o direito e entra no mandato judicial E o juiz determina e coloca Mas não vê também Que lá tem um número excessivo de crianças De crianças E é difícil para a professora ou cuidadora Conseguir manter todas essas crianças Sobre o seu olhar Com certeza E essa lei que você falou Vem de encontro Que todas as creches têm essa preparação E eu acredito que não tenha Infelizmente eu acho que Infelizmente o povo, a cultura brasileira Tem que acontecer Para depois tomar providência Para tomar providência Infelizmente Bruna Em relação De ser enfermeira Você trabalha também Como enfermeira do SAMU Sim, sim Sou socorrência Quais são as ocorrências Mais assim Pontual que acontece Fora o acidente Lógico A minha viatura é a UTI Então é o suporte avançado Então vamos Piores casos, digamos Mas o que mais a gente pega Como UTI no SAMU São insuficiências respiratórias E as insuficiências respiratórias Que acabam acarretando Em parada cardiorrespiratória Então insuficiência respiratória E parada cardíaca São as principais ocorrências Bom, né? Sempre salvando vidas É Voltando no engasgamento da criança A criança Quando ela demora Para fazer a manobra Ela Com o tempo que ela fica parada Aí vem a sequela Aí vem a sequela Que é a parada cardiorrespiratória A principal causa De parada cardíaca Em criança É o engasgamento É a obstrução das vias aéreas A não ser que uma criança Já seja cardíaca Ela pode ter uma parada cardíaca Como no adulto O adulto não precisa se engasgar Para ter uma parada cardíaca O adulto tem fatores Vários fatores Fatores de aos longos dos anos de vida Para infartar, né? Acúmulo de gordura Enfim Nas artérias do coração Mas enfim A criança Se ela não tiver problema cardíaca Problema cardíaco A causa da parada cardíaca dela É por obstrução das vias aéreas É por engasgo Então olha Olha só Eu atendo poucas crianças no SAMU Graças a Deus Mas três que eu atendi Foram por engasgo A mãe não percebeu A mãe foi chamar o vizinho O vizinho foi chamar o pai Na fábrica que trabalhava Três quarteirão para baixo E até eu chamar o SAMU Já tinha passado meia hora Essa criança entrou em parada Cardiorrespiratória O coraçãozinho dela parou E até chegar Não deu tempo de reanimar Claro, a gente faz uma hora De reanimação Mas não deu Ficou muito tempo Sem oxigênio Explica para mim Por exemplo Você pega uma criança Que você conseguiu fazer a manobra Mas ela ficou parada Um período Ela vai ficar com alguma sequela Quais são as sequelas Que mais acontecem com as crianças? É, ela vai ter a falta de oxigenação Então uma parada respiratória O coração ainda funciona Certo A parada cardiorrespiratória Quando ela parou de respirar E o coração parou Em seguida por falta de oxigênio Então sem oxigênio A gente não sobrevive Criança pode ficar sequelada Ela pode ter convulsões Ela pode ter déficit neurológico O rendimento escolar dela Pode cair Enfim Várias Por essa falta de oxigênio No cérebro Então a gente pode reanimá-lo O coração dela pode voltar a bater Sim Só que ela pode ter graves sequelas Por esse tempo sem oxigênio No cérebro que ela ficou E tudo por falta de conhecimento De uma manobra Exatamente Para desengasgar uma criança Para desengasgar uma criança Muita gente tem muito medo Então o meu intuito é tirar esse medo É mostrar que todos nós somos capazes E que não é difícil Gente É assustador? Com certeza Mas eu sou mãe Esquece que eu sou socorrista Minha filha já se engasgou E eu achei que eu não fosse conseguir Eu achei que eu fosse travar na hora Mas eu desengasguei Ela se engasgou com uma bala Ela tinha três aninhos E fiz a manobra Deitei ela na minha perna E papapá Bati E ela desengasgou E eu falo Meu Deus Se eu não estivesse ali O que teria acontecido? Isso você é uma pessoa preparada É E você ficou Abalada Abalada Eu não sei dizer como que é Eu sei que os convênios médicos também tem Grupo de gestante Que são bem interessantes também Mas eu não sei como que é Nos postos de saúde A adesão disso O que oferecem para atrair essas gestantes Para esse curso Como que O que elas enxergam O que eu vou aprender nesse curso de gestante Então eu também teria curiosidade De saber o que oferecem Para chamá-las para esse curso de gestante Tem que ter esse curso de primeiros socorros Com os bebês Até me disponho Se alguém precisar Nos grupos de gestante Isso é bom Porque orientação é importante Com certeza Como eu já falei para alguns médicos aqui Eu acho que Tinha que ter uma cartilha De como ser pai, né? Uma orientação Porque hoje a gente vê uma criança Carregando uma outra criança Exatamente E para eles são tudo Ah, isso é normal Isso não é É muito difícil Criar um filho É muito difícil Não tem uma preparação hoje Não tem assim Não tem Não tem uma informação Falta de paz Cultura Então é muito complicado E a gente vai passando o dia a dia Com esses problemas sociais Que a gente vai encontrando E vai por um lado Encontrando os anjos, né? Que nem você Polícia militar Guarda municipal Bombeiro Salvando vidas, né? Mas o intuito A intenção da gente Momento de saúde É a prevenção Por isso que a gente procura orientar Mostrar Para poder ver se a gente consegue Analisar pelo menos Alguns casos, né? A gente tem que atingir Um número de pessoas Que pelo menos salvem vidas Com certeza Eu acho que a televisão Passa pouco sobre isso Mas hoje em dia A internet está muito em alta Então as redes sociais Contribuem bastante para isso Para divulgar esses vídeos Para o Brasil inteiro Para outros países Tem que chegar até eles E tem que disseminar Tem que disseminar isso Para realmente salvar O maior número de crianças Engasgadas Seja de qualquer idade Ou adulto Idoso Qualquer pessoa Engasgada É possível Desengasgar Sim Bruna, quero agradecer A presença sua Isso não vai ficar Só nesse programa, tá? Vou convidar você Você vai participar A gente vai falar sobre Febre Febre alta Sobre acidentes Caseiros Sim Queimadura Convulsão Então a gente Vamos procurar Fazer outros programas Para mostrar Mais detalhado Os cuidados Que a gente tem que ter Com as crianças Com certeza Eu gostaria Bruna Que você ficasse à vontade Para você dar orientação Para os pais Para os adultos Para os profissionais Em relação A esse tema Que a gente falou hoje Ah, gente A orientação É prestar muito atenção No como as crianças comem No que elas comem Você está dirigindo Elas estão comendo Alguma coisa no banco de trás Você tem que estar Você está com atenção No trânsito Você não consegue visualizar Ela lá atrás Por mais que tenha um retrovisor Então não dê comida Para a criança Quando você está dirigindo Ou para ela ficar quieta Tom pirulito Então, gente Evita Criança no banco de trás Deixa Deixa comer primeiro Depois você dirige É uma atenção Para cada coisa Comida Ensinar Não encher o garfo Não encher a colher Cortar os alimentos Em pedaços pequenos Realmente Isso para os idosos também Facilitar Orientar a mastigação Mastigar muito Mastigar muito Antes de engolir E não falar Dando risada Alimentos secos Enfarinhados Evitar Porque a criança vai falar E ela pode se engasgar Evitar de criança Comer chocolate em pó Tem criança que se engasga Com o pó Outra forma de engasgar Que é uma asfixia Talco O uso de talco Aquele pozinho do talco Que você vai jogar na criança Pode engasgar ela Com aquele pó Então cortar os alimentos Está dirigindo Não dá nada Para a criança comer Enquanto você está dirigindo Para você ter atenção No trânsito E se ela engasgar Você não vai perceber Aquelas minhoquinhas É um perigo Então Se quer dar Essa minhoquinha Para a criança Corta ela em pedacinhos Ou fica olhando Ela comer E faça ela mastigar Ok Macarrão Espaguete Também pode engasgar O macarrão instantâneo O miojo Também pode engasgar Então tudo corta gente Vamos evitar Vamos facilitar Para eles E facilitar Para a gente também Com certeza Para a gente não ter susto Né Carlinha Bruna Agradeço novamente Você Eu que agradeço Acredito que as informações Passadas no momento de saúde Vai ser de grande valia Para os pais Sim De modo geral A população Que está nos assistindo Muito obrigado Eu que agradeço E eu tenho Uma mãe socorrista No Instagram Quem tiver Instagram Eu lá faço meus vídeos caseiros Tem sobre sangramento nasal Tem sobre engasgo também Então tem umas boas dicas lá Para as mamães de primeiras viagens Quem quiser Por curiosidade Dá uma passada lá Mamãe socorrista No Instagram Muito bom Ficamos por aqui Até a próxima semana Com mais um Momento Saúde Pela TV SB Notícias Tchau 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 Tchau, tchau.